que adora brincar, é isso mesmo, nós queremos ver a Ivone, ela é lá no bairro Novo Milênio, Novo Milênio nobre, né? Ela tá afiada nos itens nordestinos e se tiver, ela vai ganhar presentinho aqui do nosso programa, porque o game de quinta hoje é na casa também das telespectadoras. Bora começar, Lili? Boa tarde! Viva São João, Fernandinha! Boa tarde pra você e pra todo mundo. Olha só, Ivone, vem cá, você tá preparada pra brincadeira? Vamos embora! Me diga uma coisa, como é que vai ser o São João esse ano? Não pode aglomerar, né? É verdade, mulher, infelizmente, né? Mas a gente reúne a família e vamos embora! Vamos brincar aqui comigo hoje? Bora, vamos embora! Concorrendo a um kit rei de ouro, vamos lá! Ela vai procurar alguns objetos aqui pela casa dela, com a ajuda da família dela, vamos ver qual vai ser o primeiro. Blusas xadrez! Eita, já tem aqui na frente! Pode ser essa, né? Pode! Já tá valendo! Vamos pro segundo agora! 15 segundos, tá? Vai! Colher de pau! Eita, eita, vai! Achou fácil demais! Tá achando tudo! Vamos pra próxima aqui! Chapéu de palha! Eita, eita, eita! Ah, meu Deus, o desespero vai encontrar! Eita, achou a princesinha Giovana! Vamos pro próximo! Estão indo bem, viu? Olha só! Milho! Não pode faltar, né? Ah, meu Deus do céu! Um milho! Olha, ela vai acertar tudo! Ei! Logo dois! Logo dois! Vamos lá pro próximo! Vamos lá pro próximo! Bandeirinha! Vamos ver! Nossa, fácil demais! Olha só, juro que eu não falei antes, tá? Eu não falei antes! Agora resta um, vamos lá ver o que é! Boneca de pano! Eita! Eita! Não acredito que elas vão conseguir tudo! Nossa, eu tô chocada! Ó, você morreu! Gente, eu tô chocada! Eu juro que eu não falei quais eram os objetos antes, né? Falei! Não! Olha só, ganhou o kit! Pode pegar! Tem tudo! Eu tô passada, Lili! Tem tudo! Gostaria de agradecer a todos! Inclusive ao Rei de Ouro! E que vocês façam mais brincadeiras assim, porque é muito bom, viu? Pro público! Olha só, Fernandinha tá chocada que vocês arrasaram em tudo! Simbora, Fernandinha! Pode chamar que a gente tá aqui! Então, vamos lá! Beijo! Olha só, família Tôzinha, tá todo mundo pronto! Muito obrigada, tá? Por aceitar a nossa brincadeira e pela participação! É isso, Fernandinha! Bom São João pra todo mundo! Se cuidem, tá? Obrigada, Lili! Eu adorei! Agora eu fiquei passada! Camisa xadrez tinha, boneca de panotinha, bandeirinha! Ela é preparadíssima pro São João! Um beijo pra você, Ivone! Um beijo pra todos os nossos telespectadores que sempre estão com a gente aqui, interagindo conosco, participando, topando os nossos desafios! Vamos passar no Instagram pra ver o pessoal que tá...